19 de outubro, quinta-feira, último vídeo da semana, não se esqueçam, domingo temos live e se puderem deixar o like neste vídeo e subscreverem o canal, ajudam a crescer. O dia foi sem dúvida estranho, no sentido em que, ok, ontem os Estados Unidos caíram, hoje influenciaram, caímos também, é um facto, mas tivemos algumas cotadas com um comportamento, e por isso é que eu digo que é estranho, bastante bom, nomeadamente a GreenVault continua com força, quer dizer, não é bem estranho porque aquelas que estão com força contrariam o mercado, as EDPs basicamente quietinhas, Navigator continua assim como a papeleira da Altri, a caírem, não se esqueçam, o Guidance que foi dado pelaquela Banco Investor, logo foi, pode estar a pesar sobre isto, enfim, 3,5% de queda para a Navigator, a Altri com quase 3% são o destaque do dia, nas quedas, tudo o resto ficou, meh, 1% de queda aqui, 1% de queda ali, BCP 06, teremos que ver em que ponto é que ficaram os gráficos, mas todos os índices a caírem mais de 0,5%, sendo que o PCP foi o que teve a melhor performance, e o Standard & Poor's neste momento está a cair 0,5%, o Paulo está a falar, e por isso é que estou a fazer o vídeo esta hora, o Paulo está a falar, mas não, ele não disse assim nada transcendente, basicamente voltou a afirmar que está tudo a confluir para que a inflação baixe, quer dizer, há mais de um ano que nós estamos a ver a inflação a baixar, ele mencionou que o pico foi em julho de 2022, então quer dizer que desde então a inflação anual tem estado a diminuir, não necessariamente significa que está ao ritmo que eles querem, mas enfim, a parte depois mais, creio que foi agora há pouco que começou a falar na questão de mais beris, por assim dizer, porque as primeiras notícias foram bem recebidas, as seguintes nem por isso, foi da questão das taxas de juros, de ficarem elevadas durante mais tempo, e o mercado começou a reagir de uma forma bem mais negativa, portanto, as coisas estão a ser o que são, nós já sabíamos que iríamos ter volatilidade, o Paulo poderia ter salvado isto, podia, mas não há pivô, não há alteração ao discurso. Olhando para os Estados Unidos, as tecnológicas, as maiorzinhas são aquelas que estão a subir, ontem tivemos a apresentação dos resultados da TESA, os resultados não foram bons, não é só uma questão de terem falhado as expectativas, é a questão de que a margem baixou, eles continuam a baixar os preços, e basicamente fez baixar a margem operacional e a margem geral de lucro, os créditos que recebem dos incentivos para as compras de automóvel elétrico, teve um peso, de certa forma, para manter as coisas à tona, os free cash flows, creio que foi de um bilhão também, a produção de energia continua em queda, isso tem muito a ver com a parte da empresa que eles tinham comprado há muitos anos atrás, que foi a, já não me recordo o nome, a Solar City, algo assim, mas o armazenamento esse continua a aumentar, fruto das baterias que eles produzem. Tirando isso, tivemos também a Netflix, está aqui, já vai com 15% de subida, a volta para os 400, sabemos que tem lá uma resistência, mas a Netflix, aquilo que se destacou de certa forma, foi que eles estão a aumentar os preços e estão a aumentar o número de suscritores, ou seja, eles aumentam os preços em certos mercados, e mesmo assim estão a ter um aumento de suscritores, e os resultados, assim como o guidance, foram bastante positivos. Tudo o resto, é, as grandes tecnológicas estarem a subir, né, tipo a Nvidia, a Nvidia que é o bastante em dois dias, é natural. Isto, para já, tem que ser tratado como um bounce, em termos de calendário saíram os dados dos pedidos iniciais de subsídio, desemprego, abaixo da expectativa, a economia continua extremamente forte, e, basicamente, estava à espera que houvesse um flash, mas não houve, nesta hora, e depois, basicamente, quer dizer, isto não... Foi uma não notícia, por assim dizer. O Paulo está a falar, e isso, como é óbvio, nós podemos ver por aqui, e eu meto aqui, assim, 15 minutos, dá para ver que é um subida, né. Aqui foi quando ele começou a falar, houve um protesto qualquer de um movimento verde, e as coisas andaram aqui a subir, mas depois, quando começaram a fazer a entrevista, depois da declaração que ele fez, que não acrescentou nada, mas quando começam-lhe a fazer as perguntas, ele, como continuou a insistir, que, não, os juros é para ficarem elevados durante mais tempo, vais parte, vamos tirar liquidez ao mercado, não é necessário estar a aumentar as taxas de juros, as coisas vão caindo. Portanto, para já, sinceramente, as coisas estão beres, disso não há qualquer tipo de dúvida. Quanto ao Psy, vou dizer aqui, é um dia, o Psy, o movimento do Psy acabou por ser bom. Bom em que sentido? O facto de ter aberto, com o Gap Down, e ter tido um flush, vejam, o movimento da primeira hora, é expectável, ok? Ter vindo diretamente ao suporte, também era expectável. Confluência das moving average, confluência das moving average de uma hora, ou seja, foi dentro daquilo que é o nosso guião. Agora, o bounce, o bounce aconteceu, fizemos o martelo na visão diária, que, basicamente, indicaria que, aqui, os compradores entraram em ação, significa que existe uma forte possibilidade de subida, de inversão desta tendência. Notem que temos um máximo e um máximo mais baixo, isso não é positivo, apesar de termos um mínimo e outro mínimo mais elevado, que já é positivo, a parte mais importante é que estamos abaixo da moving average a 13 períodos. Portanto, amanhã, atentos a esta reação. Rompendo aqui o máximo de hoje, romperemos a moving average, e é a partir daqui que devem estar atentos. Quanto ao IBEX, voltou aqui para a zona, não é? Eu tenho aqui, na visão de um dia, eu acrescentei isto ontem, de Elliot Waves, o algoritmo funciona como funciona, não é? Procura padrões, picos, e vai colocando. É bem melhor do que eu, disso eu não tenho a menor dúvida. Eu só acho estranho, é... Este ABC, certo? Em que terminámos aqui uma onda 5, este ABC, agora vai originar o quê? E era isso que eu gostava de ver, e ele não está aqui a dar. Portanto, vamos ver onde é que isto termina, a confluência bate certo, 123%, pode aprofundar mais ou não. A parte que eu acho que é importante, e por isso é que vocês devem acompanhar, os movimentos, é que estamos abaixo das moving average, estamos numa zona de suporte, é o que isto significa aqui, e estamos com uma tendência bearish curto prazo, não é? Notem sequência de máximos, cada vez mais baixos, desta vez temos um mínimo mais elevado, é um facto, mas para já é só isso. Este mínimo seria muito mais interessante do que este, que é quase um retracement de 100%. CAC é a mesma coisa, estamos bearish em zonas de suporte, certo? Temos aqui um mínimo, um pivô que está aqui embaixo, temos aqui outro. Agora, honestamente, deste mais fino, honestamente, vamos ver a reação nos próximos dias. as coisas para já estão bearish, segundo esta contagem de highlight waves, desta queda, a onda C está terminada, significa o quê? Significa que muito provavelmente iremos começar a nova onda 1, vamos simplesmente estar atentos, pode ser que sim. É um martelo, mas mais parecido com uma Doge, e portanto, um feixe aqui em cima, vai despontar um movimento, sem dúvida, mais razoável do que este de queda. E o DAX é a mesma coisa, o DAX está igual ao CAC, portanto, para já, estamos naquela fase em que os mínimos podem estar feitos ou não, a grande questão é, se perdemos este pivô, as coisas ficam, o caldo começa a ficar entornado. se tenderem impuros, está havendo uma batalha interessante aqui nos 4.300 pontos, apenas e somente, em termos de movimento de highlight waves, isto não mudou, continuam a dizer que vamos fazer uma onda 5, a partir do mínimo que foi de início de outubro, a sazonalidade diz que ainda faríamos um novo mínimo, estamos a meio de outubro, ou seja, já passou o período da sazonalidade para fazer esse novo mínimo, sinceramente, a minha opinião é só esta, vamos estar atentos, porque a uma hora, eu vou aumentar aqui, a uma hora nós estamos com um A, A, vamos fazer um B, e normalmente fazemos o C, e o C vem para aqui, não é? Portanto, vamos estar atentos, o movimento tem estado a ser muito chato, estamos aqui com aquela sequência de topos, se eu ativar aqui o desenho, isto vai ficar cheio, mas enfim, vocês veem que dá um target muito mais baixo, por causa desta sequência de topos, e temos perdido esta base, sinceramente, eu gosto dos desenhos, porque abre outras perspectivas, a grande questão é, onde é que isto vai parar, vamos continuar com as mesmas ferramentas sempre, olhar aqui para as Fibonacci, isto que acho que é a parte mais importante, QQ's, mesma coisa, e o Russell, que hoje ainda estava a mexer com alguma coisinha, mas para já está-se a aguentar só aqui, quanto à Vix, a Vix continua aqui a tentar, e para cima, vamos ver o que é que ela vai fazer, os desenhos vão se formando, e depois fica aqui uma marosca interessante, não é? É por isso que eu digo, eu não sei se isto dá para afinar ou não, porque esta sequência de Head & Shoulders, eu vou aumentar para vocês verem, esta sequência aqui de Head & Shoulders, em que, vamos ter a desativar aqui os desenhos, só para vocês verem, nós basicamente teríamos aqui, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, e aqui o neckline, a grande questão é, está a negar? é que se estiver a negar, é para continuar para cima, caso contrário, estamos à espera de grandes quedas na Vix, no entanto, a Vix tem estado volátil, as coisas têm estado voláteis, disso não há dúvida, não tem estado fácil, fazer entradas, vocês podem ver a Vix, apesar de tudo estar muito quietinha, para o dia de hoje, dólar tem estado a assegurar-se, não tem grande movimento, mesmo acontece com o petróleo, apesar de estar aqui a dizer que é para começar a cair, vamos só estar atentos, eu acho que a parte mais importante é esta, o petróleo hoje fez o novo mínimo, e reagiu para cima, não está a dar aquele sinal beres, mas temos esta indicação, de que se isto for um ABC, muito provavelmente a ir para baixo, e depois temos as obrigações, que está tudo à espera, eu acho que é essa a lógica, porque sinceramente, aquilo que querem, é que isto chegue aos 5, chegou aos 4,996, mas eu até estava a ouvir, do um bar qualquer, o canal deles, e eles a dizer, ainda não chegou aos 5, mas está quase, e eu caramba, mas porquê que toda a gente quer que chegue aos 5? Enfim, poderá ser esse caso, poderemos começar a cair, vamos só estar atentos, porque a grande questão é esta, as TLTs, e ninguém investe há 20 anos, atenção, a não ser os fundos, os fundos de pensão, normalmente, isto está em mínimos sempre, nunca teve uma queda tão forte, e tão aprofundada, hoje continua a cair, nós tínhamos dados estranhos, há dois dias atrás, que era o Russell estar a subir, e os juros estarem a subir também, hoje o Russell não está a subir, mas também não está a ter uma queda, quer dizer, é o que está a liderar as quedas, é, mas não está a ter uma queda por aí além, não é, não sei porque é que falhei aqui o tirinho, mas, a grande questão é esta, vamos estar atentos, porque, vocês já sabem como é que são, quem faz as contagens, elas vão mudando, e, para já, estamos a aguentar este mínimo, perdendo este mínimo, vai ser terrível, BTC hoje está a subir, ela continua a dar aquela indicação, de estar com alguma força, portanto, vamos olhar para esta zona, é uma zona de liquidez, apesar de bastante difusa, estamos a chegar à primeira zona de resistência, e a Thiering está a fazer o mesmo. quanto à Green Vault, agora vamos lá então, aqui a ver a Green Vault, nós estamos cá na zona de resistência, e agora vamos ver como é que isto vai resolver esta zona de resistência, o típico é andarmos aqui a martelar, seja aqui em cima, seja aqui para baixo, mas andarmos basicamente a martelar, e porquê que eu digo martelar? Porque, quando chegamos às zonas de resistência, fazemos este tipo de sequência, portanto, agora é o momento para estarmos atentos, quem, quem, e volto a dizer, é tudo uma questão de opção, o dinheiro é vosso, o facto de eu vos dizer, eu vendi-a aqui, na realidade, na maior parte das vezes, eu não vendo aqui, mas, a grande questão, é só que depois corre mal, em todo caso, é uma zona de forte resistência, portanto, é isto que é expectável, são 3% de amplitude, vamos ver que tipo de consolidação é que vai fazer, o RSI não está esticado, mesmo se olharmos aqui a uma hora, eu vou aumentar aqui, não, foi um dia, a uma hora, vocês veem que, provavelmente fizemos aqui o retracement, desta onda 4, ainda vamos mais para cima, eu só não acho que vamos desta forma, a onda 3, sem dúvida, é mais explosiva, e estamos claramente, numa onda 3, claramente, agora, esta onda 4, antes de colocar isto aqui, vocês já sabem, 23% ou 38%, é o típico, certo? E, nem uma, nem outra, ok? E por isso é que eu digo, vamos andar aqui a martelar, eu acredito que sim, podemos martelar aqui, podemos martelar por aqui, olhem para a Moving Average, acho que é isso que vocês devem acompanhar, se vocês acompanharem a Moving Average, a uma hora, de 13 períodos, é exponencial, vejam a reação, se começar a perdê-la, já sabem que está a tentar inverter a tendência, de resto, para já, não tem assim nada de alarmante, nós continuamos a subir, e, é a parte interessante, é aquilo que está com força, é para acompanhar, e, continuar a achar que é, um movimento completamente bullish, em que, os 640 continuam a estar em cima da mesa, quanto, a, a EDP renováveis, eu, eu vou ativar aqui o, o dos padrões, estava a me esquecer, eu gosto de ver os padrões, mas é mais naquela, ótica da, eu peço desculpa, é mais naquela, ótica da, nas time frames mais pequeninas, porque, de certa forma, acaba por ajudar, ou seja, aqui continua com o tal retângulo, e, não atualizou mais, e aqui a uma hora, temos, nada, ok, pronto, vamos passar ao próximo, que é, a EDP renováveis, EDP renováveis, abrimos com gap down, fomos acima, e depois voltamos para baixo, ou seja, as coisas continuam, difíceis, tínhamos aqui, esta linha de tendência, para assegurar, vamos ver se, enfim, para já a sequência, não está a ser, favorável, por assim dizer, nós podemos estar a fazer aqui, um, um, um canal paralelo, certo, ascendente, podemos, é uma realidade, este ponto e este ponto, coincidem, estes coincidem, ok, agora, a uma hora, isto é realmente, agora, está-me a fazer aqui uma confusão, temos então, o tal ponto de interesse, que é esta zona de liquidez, que é o que isto dos desenhos, está-nos a dizer, é que temos aqui um fundo, temos aqui outro, e rompendo esta zona, viremos para este máximo, tudo certo, é uma possibilidade, portanto, atentos aos, 1467, EDP, é a mesma coisa, muda nada, é exatamente o mesmo, com uma diferença, está a fazer aqui o triângulo, e este triângulo, pelo menos a uma hora, este é o meu desenho, não é? porque era por aqui, já ontem tinha furado, enfim, eu prefiro desenhar aqui, nesta visão, que fica mais, vou usar esta, fica mais, mais visível, não é? estamos a fazer este triângulo, tínhamos aqui esta consolidação enorme, deste retângulo, certo? O target queda, seria para aqui, é bastante profundo, está mal, é bastante profundo, estamos nesta zona de liquidez, vamos ver como é que reage, a EDP para já está estranha, tem tido downgrades, tem tido upgrades, tem tido upgrades, downgrades, mas com intenção, com ordem de compra na mesma, é uma zona de consolidação, vamos esperar, ela vai romper para um lado, ou para o outro, é isto que nós temos de estar à espera, segundo aqui, o algoritmo dos desenhos, estamos a fazer aqui triângulos atrás triângulos, vale o que vale, eu nem sei porque é que isto não puxa aqui para este lado, e diz que isto também é um triângulo, vale o que vale, é uma zona de liquidez, veja o volume, portanto, para já, vamos ver o que é que sai daqui, eu acho que, aquilo que nós temos de começar, a alinhar, os movimentos, é olhar assim, a Green Vault, fez um movimento brutal, fez um movimento brutal, e esse movimento brutal, começou, numa zona em que nós não sabíamos se ia resultar ou não, tal como aconteceu aqui, mas esta vela, esta vela foi boa, a vela seguinte foi uma vela, boa, é aquilo que eu digo, aproveitar aqui, quando vai fazer o retracement, aproveitar aqui, quando temos uma vela em que realmente, é um bullish engolfing, mas é aqui que nós temos de começar a fazer entradas, e não no meio desta confusão, que está aqui, isto não nos ajuda em nada, nós vamos ficar aqui presos, até o dia em que ela sobe ou racha, BCP, BCP hoje fez um martelinho, portanto, para já, mínimo, mais elevado, canal ascendente, ok, isto, eles até chamam aqui mais um falling wedge, que outra coisa, um rising wedge, aliás, este padrão já foi, não é, mas, a parte importante, e vamos tirar daqui o desenho, a parte importante é esta, continuamos a subir, temos uma zona de suporte, que está nos 26 cêntimos, temos uma zona de resistência para romper, fizemos um gap down, viemos para baixo, e depois acabámos por reagir bastante positivamente, a parte interessante é esta, segundo aqui, a contagem de Elliot Weves, e não se esqueçam, isto é automatizado, pode estar tudo errado, porque pode ir mais acima, não é, em termos de, peço desculpa aqui, em termos de retracement aqui, aquilo que se espera, que seja um retracement de 23% a 38%, e os 38% já estão, mas podemos vir também aqui ao Golden Pocket, e fazer o 1, o 1, 2, e depois, então, tentar vir cá para baixo, mas, aquilo que diz, é que há a partida de que estaremos mais, portanto, é o alerta, é só um guidance, não é, uma verdade empírica, a parte interessante é, rompemos a Moving Evers, saímos desta zona, fizemos um bom fundo, e eu acho que isto é relevante, nós temos aqui um bom fundo, vejam onde é que está o volume, temos aqui um bom fundo, e agora, aquilo que queremos é continuidade, e, para já, a estrutura há uma hora, está a tentar ficar bullish, temos uma zona de paragem, e rompemos-la, tirando isso, sinceramente, há um dia, ela continua bullish, mesmo que ela faça esta correção de vir aqui, apesar que, se ela vier aqui, vocês já sabem, as coisas ficam tremidas, não é, porque depois, o que é que pode acontecer? Vemos aqui, fazemos o máximo mais baixo que o anterior, e rompemos para baixo, isso, fica sempre em cima da mesa, ok? Sempre. Portanto, que é o que isto está aqui a dizer, A, B, C, tirando isso, para já, ela não tem problemas nenhum, honestamente, não, estamos numa zona de resistência, pelo que cuidado. Quanto à Galp, muitas estão aqui, a dar indicações de correção, a parte interessante é esta, tínhamos aqui um mínimo do pivô, que era 14,40, hoje fizemos uns, deixaram-no passar, é quase um double bottom, não é, reagimos para cima, o petróleo tem estado forte, enquanto o petróleo não der sinais de queda, a Galp não vai acompanhar, agora, a grande questão é, Galp só bullish, só acima dos 14,92, 14,93, ok? Isto pode-se estender mais, a onda 5, por norma, termina nos 123%, ok? Por norma, 123%, e por isso é que está aqui a dizer onda 5. A grande questão é, ela pode-se estender, ela pode-se estender e ser, até maior do que a onda 3, ok? Eu só acho que isso é relevante, para vocês não acharem que isto é uma verdade empírica. Agora, tirando isso, vejam a reação, basicamente, o desenho a uma hora, disto estamos aqui a lateralizar, e tem toda a razão, estamos a lateralizar, agora vamos ver, é por isso é que está aqui a dúvida, quando fazemos estes retângulos, isto tanto pode ir para cima, como pode ir para baixo. Em termos da, da metodologia de usar, a questão dos topos, aquilo que nós vemos é, temos dois topos, quase três, e temos um, dois fundos. muito cuidado caso, rompa este fundo, ok? O que isto quer dizer, é isto que vocês têm que ter em conta, as amplitudes, e o risco que estão a assumir. Tirando isso, nós estamos já, a tentar, batalhar com, moving average a 50, rompemos-la, estamos acima, e para já, a uma hora, as coisas não estão assim tão mais. Eu estaria atento, aos tais 14, 90 e 3, mais coisa, menos coisa, tirando isso, mantenho que ela está bullish. A nós, continua chatinha, 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 não há muito aqui a dizer, estamos nesta zona, não mudou nada, honestamente, não mudou nada, segundo aqui, a contagem de Elliot Waves, o ABC está feito, e a partir de agora, é para começar a subir, portanto, se vier a subir, atenção a este pivô, antes disso, tem aqui resistência, nos 3,51, 3,52, hoje, perdemos aqui esta zona, mas segurou-se, tendo em conta, estes pivôs estão aqui, se não perdemos estes pivôs, ótimo, se perdermos, olhamos aqui para baixo, CTTs, é, subiu, está mais bullish do que aqui, eu considero que sim, está bullish no curto prazo, está a fazer uma bull flag, esta bandeira aqui é uma bull flag, segundo isto, a correção está feita, o ABC está feito, vamos ver, eu acho que o movimento é mais bullish do que aqui, eu só não gosto muito destes movimentos que ela faz, segundo a visão diária, a correção não terminou, e pode vir para aqui, eu para aqui, a mim, para a parte mais importante é, atentos, atentos, temos uma zona suporte aqui, temos outra aqui, quem entra nesta zona, deve estar muito atento àquilo que está a escolher investir, porquê? Porque estamos num padrão em que, basicamente, o risco para baixo é exatamente, até, é, é, ligeiramente menor que o risco para cima, mas os ganhos é quase de um para um, portanto, para já, ela não está de veras interessante, Jerónimo Martins, depois de forte recuperação, estamos a fazer a vela de pausa, temos aqui aquilo que se chama, é uma doge, martelo, a questão é, dois dias, fortes de subida, pausa, hoje fizemos pausa, a uma hora, aquilo que nós estamos aqui a ver, é que, isto do triângulo já foi, e se estiver correto, o suporte vai estar aqui, A, B, C, provavelmente, e coincidiria com aqui, vamos ver se isto amadurece, como deve ser, agora tínhamos aqui a blue flag, e a blue flag rompeu para cima, mas depois veio imediatamente para baixo, que é muito estranho, e de repente as coisas ficaram, né, sem grande nexo, portanto, vamos ver, as coisas não estão, de veras, interessantes, onde é que está a tirar aqui, não estão de veras, interessantes, fechamos praticamente no suporte, portanto, amanhã, ver a reação aqui nesta zona, principalmente nesta zona de máximos, do 2034, moving average, e se vier aqui, é uma boa oportunidade para fazer uma trade, tirando isso, sinceramente, não, se terminamos este movimento de impulsivo, vamos fazer uma correção, e essa correção, por norma, traz-nos para o golden pocket, e o golden pocket, como vocês podem ver, está cá em baixo, ou seja, o tal A, B, C, estaria em cima da mesa, o que é que a Sonei nos diz, em termos, o que é que eu aumentei aqui, em termos de movimento, a Sonei está completamente contrária, portanto, a Jerónimo está muito mais bullish do que a Sonei, facto, a Sonei não consegue romper esta zona, facto, ela está a Beres, no curto prazo ela está a Beres, em termos de correção, golden pocket, pela segunda vez, é, não está fácil, se usarmos, então, o algoritmo em termos de targets, ainda só olha para este triângulo, a uma hora, vamos lá ver se ele, se ele mostra aqui alguma coisa, não, ele deve mostrar, mantém a mesma coisa que está antes, portanto, para já, temos aqui esta zona de consolidação, temos aqui esta zona de volume, que era uma zona que nós não queríamos passar assim tão facilmente, e passámos, perdemos este mínimo, as coisas para já estão Beres na Sonei, RSI não tem nada especial, segundo a estratégia do Ricardo, se você se recorda, ele partilhou, aliás, foi o Helder, na live de ontem, as entradas dele, é quando as coisas ficam, oversold, e esta linha azul, que é a linha do RSI, ultrapassa a da Moving Average, portanto, a entrada foi feita, agora é uma questão de gerirem, porque, é, está a ver este cruzamento também, digamos, entre aspas, bullish, vamos ver, ela tem que passar esta zona dos 0,92, para voltar aqui para a confusão, a Altri, a Altri veio diretamente ao suporte, sinceramente, é só isso que eu vejo, ela veio diretamente ao suporte, na visão diária, não é, tem nada de grave, não queríamos perder este pivô, não, fizemos um gap down, perdemos, fizemos um flush, o bounce que nós fizemos, não foi um bounce astronómico, e porquê que eu digo, não foi um bounce astronómico, porque chegámos à moving average, fizemos zona de liquidez, depois chegámos à zona de moving average, para isto ficar bullish, temos que começar a romper isto, e voltar imediatamente para aqui, caso contrário, as coisas começam a ficar, cada vez mais desinteressantes, em termos de estrutura, porquê? Porque começamos a fazer aqui, este retângulo, esta zona aqui de liquidez, com esta zona de liquidez, e nós não queremos voltar aqui, para o meio desta confusão, vamos ver como é que ela se desenvolve, a navigator deve estar, a fazer uma queda um bocadinho maior, mas pelos vistos está aqui a dizer, que é uma correção de onda 4, que poderá vir aqui acima, é possível, a parte importante é esta, a uma hora, aquilo que nós vemos aqui, ainda nem sequer chegámos à moving average, temos aqui uma zona, para romper, certo? Que são estes máximos que estão aqui, mas eu acho que, o mais importante é passar a moving average, por isso atentos à reação, à moving average de 13, a uma hora, deixem fechar a vela, mesmo que percam este tipo de movimento, deixem-na fechar, para terem uma ideia, daquilo que devem fazer ou não, visão diária, não ficou, ficou mais bérico ao que estava, por ter perdido a moving average, e agora vamos ter que estar atentos, a este mínimo, depois temos a moto em gil, que fez um martelo, perdeu este pivô, teve um mini flush, eu diria assim, o que é que corresponde a este mini flush, já agora? Estamos a fazer aqui este triângulo, pode dar para os dois lados, ok, paciência, estamos a voltar aqui para esta zona de liquidez, tem nada especial este setup para já, podemos estar a fazer um head and shoulders, podemos, só vamos acreditar quando estivemos aqui, eu volto-vos a dizer, bullies acima dos 3,01, berries abaixo desta zona, portanto, veio para baixo desta zona, voltou para cima, que é ótimo, acabou por fazer um martelo na visão diária, portanto, agora já temos o nosso ponto de referência, 2,93, mas bullies só acima dos 3,01, Estados Unidos, eu creio que as aéreas deviam estar a cair, e estou a ver aqui a American Airlines, ela não está a cair a American Airlines, porque é que aqui está uma hora? Não, aqui está um dia, porque a American Airlines apresentou resultados, os resultados foram bons, principalmente na questão do earnings per share, mas eu tinha a ideia que eles tinham dado um guidance manhoso, era essa a ideia que eu tinha, mas mudou alguma coisa? Não, continuamos em queda, literalmente, portanto, as aéreas têm aqui um trabalho difícil, não é? Para resolver, para já, eu ficaria fora de tudo o que fosse aéreas, porque elas estão, é um vai e vem, agora parece que o Standard & Poor's já está a reagir muito bem, ou seja, o Paulo, quando fala, é assim mesmo, não é? Nós olhamos e dizemos assim, ei, mas o que é que o Paulo disse de, é neste aqui que eu quero mudar, o que é que o Paulo disse assim de tão interessante? Não faço a mínima ideia, aquilo que nós ficamos atentos é aos movimentos, e se no início do vídeo as coisas estavam bastante feias, porque ele, eu tinha estado a ouvir antes, ele continuou a insistir na história dos juros estarem mais elevados durante mais tempo, agora pelos vistos, deve ter dito qualquer coisa com o mercado simplesmente, ou então calou-se, porque dá para os dois lados. Agora, meta, meta, está quieta, a meta não tem nada de especial aqui, nós estamos há dias e dias e dias aqui assim, desde segunda-feira, ela pode estar a fazer aquela contração para, ou compressão, para depois na quarta-feira fazer o movimento, da resto, vejam, vem até à zona de suporte, está a fazer um bounce, Nvidia, isto para já é só um bounce, não tem nada, este movimento, este movimento que está aqui, tem nada, não há nada aqui que nos diga que isto é bullish, caímos durante dois dias consecutivos, estamos a fazer uma pausa, a visão horária, como vocês podem ver, basicamente, diz-nos que por homens, vamos fazer aqui uma onda B, e depois vamos fazer a C, estamos abaixo da moving average, vamos ver como é que as coisas terminam, eu sou daquelas pessoas que, eu fico bullish quando existe rompimento de zonas, mas acho que temos que começar a aprender a ficar bullish quando rompe certas zonas, e depois testa o suporte, aquilo que ela fez, foi completamente péris, a AMD está igual, a AMD está, de certa forma, apesar de estar mais positiva, está a fazer para já uma ensaio de bar, vocês veem que, uma hora, tem tido um movimento completamente volátil, ela deve ter dito qualquer coisa, para as financeiras estarem a reagir bem agora, elas já estavam-se a assegurar, é um facto, antes da abertura do mercado, viemos à moving average, a Sophie está a fazer aqui um setup daqui a pouco, para se tentar entrar e apanhar um movimento, que poderá dar cerca de 2, 3%, dos 8 até aos 8.20, a farm é a mesma coisa, elas estão a ficar quietinhas, é um facto, mas não estão a ficar bullish, vocês olham para a Upstart, também está a fazer mesmo movimento, a Tesla, vamos pegar aqui no, eu até respiro fundo, porque, vocês já sabem, a minha maior posição, é a Tesla, tenho duas furadas, que se chama Lucid, Upstart, principalmente no portfólio a longo prazo, mas a Tesla, sem dúvida, é a minha maior posição, e por contas redondas, cada 1% que ela perca, eu perco 1.000, quando ela perde 9, e já ontem tinha perdido, quanto? 6? Quase 5, em 2 dias, lá se foram 13.000, a pergunta que se deve colocar, é esta, o movimento está feito, ou ainda vamos mais para baixo, porque, é aquela velha questão, não é? 1, 2, vamos fazer a onda 3, depois 4, 5, e realmente esta zona dos 200, será a zona target, curto prazo, é possível, aquilo que eu vos costumo dizer, e não muda por ser, aquela que eu tenho, maior concentração de ações, é esta, quando apresentamos resultados, quando apresentamos resultados, e temos um gap down tremendo, nós nunca entramos, enquanto não houver reação, enquanto não houver sinal, a uma hora, não entramos, não vale a pena, sempre que eu fiz entradas, o que é que aconteceu? ela reage negativamente, ela nem sequer chega aqui, ela nem sequer chega a este máximo de hoje, que foram os 230.62, ela nem sequer chega aqui, a moving ebras vai continuar a descer, e ela depois vai, como é que eu ia dizer, forçá-la a descer mais, portanto aquilo que eu estou à espera, é que ela faça este movimento, suba, e depois volta para baixo, vamos ver se é isso que acontece, aquilo que nós esperamos nem sempre, é aquilo que acontece, inicialmente, estávamos à espera, é agora que ela vai para aqui para cima, e pelo menos neste tipo de contagem, ainda não mudou isso, mas simplesmente vamos estar atentos, vamos ver, isto é meu, Oh, afinal de contas aquilo é a minha contagem, ok, é a minha contagem, vamos ver o que é que vai acontecer, a parte importante é, os resultados não foram bons, não está a haver bounce, nenhum, literalmente, na visão diária, nem sequer estamos oversold, a Rivian acompanhou, a Lúcia acompanhou, a Lúcia está em mínimos sempre, está a fazer um martelo, poderá haver aqui um bounce, em perspectiva, mas lá está, de 4,58 vai ser resistência, Palantir, continua a reagir bem aqui, segundo aqui o desenho, é para vir mais para baixo, isto, na time frame, há um dia, time frame, há uma hora, o que é que nos diz, estamos a fazer aqui um triângulo, e que é para ir para cima, vale o que vale, não é? Onda 4, Onda 5, por isso é que eu digo, os padrões, é interessante, usem na time frame, que vocês acharem mais, interessante para vocês, ela para já não está a bearish, nem está a bullish, ela está neutra, que estamos aqui a fazer esta concentração, se conseguir romper, começaremos a olhar, lá para cima, eu não me desfiz, da minha pequena posição, 250 ações, ela está aqui, na zona de suporte, por isso para já, bastante quieta, Square, Roblox, Roblox, até está a subir, 5%, nem sabia, Square, também está a fazer aqui, aquela zona de compressão, atentos, eu acho que vai ser interessante, a Square, principalmente quando ela der, o sinal de romper isto aqui, porque ela, o mercado tem estado a cair, ela não tem cair, ela andou aqui a cair, que inexplicávelmente, não havia motivo nenhum para isto acontecer, mas, agora, estamos a fazer a tal compressão, portanto, atentos, vai haver um movimento, isto é estrutura extremamente fina, vocês veem que, o volume está a criar aqui, uma estrutura de base, aquilo que nós queremos agora, é começar a vir cá para cima, e depois temos a Roblox, que essa vai recuperando, continua a estar aqui presa neste retângulo, continua, é um fato, é indesmentível, à partida, viremos aqui para cima, ok, mas, antes de irmos aí para cima, temos outros movimentos para fazer, segundo aqui a uma hora, isto está muito mais feio, a uma hora, temos aqui esta, esta, esta estante de volume, digamos assim, o movimento está a ser bom, mas está a dizer que, chegando aqui, é para voltar para baixo, ah, por causa da história do, topo 1, topo 2, e é por isso que está a dizer isso, a Zélia Tuves, aquilo que está a dizer, que fazemos um AB, e ainda vamos fazer um C, eu sou honesto, se eu desativar isto, para não me influenciar, aquilo que eu vos digo é assim, tínhamos aqui uma zona, de volume, certo? Ah, não sei qual é a cor que tenho andado a usar, tínhamos uma zona de volumes, temos uma zona de resistência, se ela romper isto, ela vai ficar bullish, e é para continuar a subir, se ela romper isto, ela tem é que romper isto, e não há estrutura no curto prazo aqui, porque isto foi um gap down, e já agora vamos marcar aqui este, este máximo, não há grande estrutura, a grande dificuldade vai ser passar os 32,52, da resta ela está até, o movimento tem sido fantástico, sem dizer nada a ninguém, depois de romper aqui esta zona, ela subiu basicamente 23%, para já, ela está bullish, cuidado com ela, porque ela mexe, de uma forma, eu já não sei qual é o meu preço médio de compra, mas é lá em cima, eu apanhei este gap down, da apresentação dos resultados, não me recordo porquê, até aqui, ou seja, eu comprei nos 45, e vai ser um martírio para lá chegar, mas para já, está a ficar sem dúvida interessante, a C3 AI, hoje não está a fazer assim muita coisa, eu cliquei, cliquei, não está a fazer muita coisa, também está aqui paradinha, há uma hora, dá para ver que ela continua aqui parada, a N-Phase, ora, digamos que, os dados da energia da Tesla, não foram nada animadores, e já é a segunda vez que a N-Phase reage negativamente, porque os dados foram negativos, temos de ser honestos, a parte da produção energética, por parte da Tesla, foi uma queda bastante grande, e tivemos esta reação. Para já, estamos na zona de suporte, vamos ver o que é que vem aí. Sinceramente, eu acho que é uma empresa sólida, a última apresentação de resultados, trouxe as coisas para um nível de que, ok, ela era uma empresa sólida de crescimento, e agora parece estar a estagnar, isso pode estar em cima da mesa, as elétricas têm nada a apanhar, e ela está nesse ponto. Bullies só aqui em cima, até lá, temos aqui uma amplitude que pode dar dinheiro a quem quer fazer entradas e saídas, mas tem que ser metódicos. Plug Power também, acham aqui esta zona de liquidez, vai ser o próximo ponto de entrada, não tenham dúvidas, 7,90 e 8, existe um dólar para ganhar, e só é preciso é que ela venha aqui para cima. Já agora, Netflix, Netflix abriu na zona de liquidez, o que é que aconteceu? Vem para baixo, vem para baixo, teste de suporte da Moving Average a 50, voltou para cima, para já estamos aqui a martelar, fácil ver que estamos aqui a martelar, eu vou ligar aqui os desenhos outra vez, para ver o que é que isto nos diz, mas estamos a martelar, a parte mais interessante vai ser a reação nos próximos dias, porque isto sendo uma zona de liquidez, o que acontece? Normalmente fazemos aquele arredondamento a 1 hora, e para já estamos a tentar fazê-lo. Começando a romper os 410, começamos a olhar aqui para os 430, depois queria ver a Google, quietinha, a Apple, também bastante quietinha, está a fazer aqui um canal, um triângulo descendente, mesmo com a Elliot Waves, diz que é para ir lá para cima, tudo é possível, já agora a Google, para vocês verem, podem fazer sempre pausa no vídeo, tínhamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, terminou a onda 5, vamos fazer uma onda A, e depois uma onda B, só acredito quando perdermos aqui os 137, mas especialmente os 136, enquanto não perdemos esta Moving Average, não creio que tenha terminado este movimento aqui, Microsoft, Microsoft está mais forte, e está a romper aqui estes máximos, está a dar aqui sim umas boas indicações, agora tenho que tirar daqui os desenhos, está a dar aqui uma boa indicação, é preciso que eu diga isto, a onda 3, certo, a onda 3, igual a onda 5, é muito estranho, não sei que raio de critério, que ela foi buscar, para dizer que pode ter o mesmo tamanho, a parte importante é esta, estamos a romper este máximo, eu olharia aqui para cima, na questão da Microsoft, Uber e Airbnb, quietinhas, a Uber fez aqui uma boa recuperação, está a fazer um martelo, por isso atentos ao Uber, o volume está a aumentar? Não, aquilo que aumentou foi o volume da queda, por isso pode ser um mero bounce, as petrolíferas, Oxy continua com força, com força, apesar de estar a dizer que vem fazer uma correção, por isso cuidado, a Petrobras, a Petrobras, é das que têm mais força, eu só vos digo assim, eu comprei a 8, vendi a 10, eu não sei, foi no início, a questão é, ela já deu 100% de dividendo, quando passasse ao Uber, 100% de dividendo, este ano, não sei quanto é que já vai, 21%, e ela não para de subir, é uma empresa que é uma vaca leiteira, sem dúvida, será que rompe este retângulo, estamos a falar aqui desta zona dos 17, para depois vir realmente aqui para cima, não sei, honestamente não sei, mas sei que é daquelas que, a próxima contagem que comece a indicar, que realmente há uma estrutura de fundo, eu vou meter lá qualquer coisa, porque, não sei porque ela só, ela compensa todos os dividendos, todos os dividendos, é estranho, eu não sei se está aqui a mostrar, mas eu posso-vos mostrar aqui, que nem foi o ano passado, aqui deu um, isto foi 10%, aqui deu 20% ou mais, porque foi neste dia, ela estava a 15%, e como ela dá 2.5%, isto é mais do que 10%, são 15%, ou seja, ela deu para aqui dividendos, que era uma coisa louca, uma coisa louca, andava a vender anéis, e o preço da cotada, por incrível que pareça, simplesmente não cai, não cai, e ela não foi sempre assim, ok, 0.25, 0.09, 0.6, enfim, ela está a dar muito, provavelmente já vou tarde, como diz o outro, o meu ponto de entrada é aqui em baixo, agora, vamos ver, chinesas, continua a agir, péssima, baba, péssima, gap downs, supostamente estaria a fazer aqui, este triângulo, que era uma boa zona de entrada, pelo menos pela linha tendência, está a fazer para já o bounce do oversold, vamos ver, o TRR hoje está quietinho, o PayPal continua aqui afundadinha, portanto para já, abaixo da moving average, não é interessante, e de resto é isto, bons negócios a todos, e até amanhã.